Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Quem som tá alto, hein? Ah, é o som do jogo. A gente vai começar uma saga nova aqui, jogando com vários campeões, então eu vou jogar de várias coisas diferentes, tá bom? E a gente vai tá fazendo builds estranhas, builds esquisitas, tipo malfight full AP, malfight tank, full AP, tudo, tá ligado? Vamos começar jogando umazinha de aço aqui, lembrando que essa conta tá level 3 ainda, né? Então eu vou pra ela toda jogando com coisas inusitadas, então eu ainda não tenho runa certa, também não tenho nada aqui, tá bom? Um salve pro Victor Ninja, Richard, Eric, Victor Hugo, Jobson, Strasburger. Então meus ninhos, é isso aí, já peço de gente em mão, sentem o dedo no like, 500 likes e comentem o que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos, tá bom? E o mais importante, guys, é verifiquem se vocês estão inscritos no canal, se vocês não tiverem, se inscrevam aí, hein, velho? Tem jungle, tem, né? Peraí, mano, agora sim. Pô, mano, eu tava me empolgando aqui, velho. Tá ligado? Tava muito ruim de jogar, velho, agora melhorou, agora melhorou. Meu Deus, chigão de aço, velho. Dá um flash o Ignite, pelo amor de Deus, cara, eu só quero poder flechar o Ignite, tá, velho? Só isso. Eu só queria poder flechar o Ignite, cara, eu pedi muito. O cara quer porque quer me vincar, hein, rapaziada? Tá suave lá, velho, aqui, ainda. Tá suave, tá suave. Bom que já tô quase, praticamente, full life de novo, né? Vale. Beleza, velho, tranquilo, mano. Fiz a big boa, vou dar um Bzinho aqui agora. Vamos fechar os itenzinhos e dá, lê. Rapaziada, até então, que nota pro Yasuzão? Que nota que vocês dão? Tá quente ou nada? Tá quente ou tá numa temperatura normal? Zero, valeu. Oito e meia. Dois. Muito bom, nota dois. Ah, é, cara, tem que fechar a bota primeiro, né, velho? Eu esqueci disso, eu sou burro, cara, mas a botinha é melhor, né? Verdade, cara. Ah, esqueci, cara. Tá Dibas, tá Dibas, tá Dibas, tá Dibas. Preculei mais Tamek. Que isso, cara? Uh, mama mia. Opa! Quase que eu vou de vez, hein, velho? Mano, também o hit da torre é mais que eu deveria, hein, velho? Jogo full bugado, velho. Jogo full bugado, velho. É só sair aqui, né? Tô suave. Nice. Então só no YouTube, só no YouTube, cara. De noite eu faço lives no YouTube. E de manhã cedo, lives na Twitter. Salve, salve, Luiz Fernando. Tudo bem, cara? O que tu tá? Meu elo é challenge, cara. Meu elo na minha main. Tô top, aí tu usa E nele pra eu ultar. Perfeito. Tem muito tempo de ficar dias sem jogar e depois voltar. A próxima eu acho que eu vou de Soraka top, hein? O que vocês acham? VQ Chef? Ah, morri. Oh, cara. Sou close, velho. Oh, oh, oh. Mas esse W ali na ult dele foi coisa linda, hein? Sim, por favor, Soraka top. Dá, né? Não? Sim ou não, cara? Ah, cara, ia ser bonito, velho. Ia ser bonito, cara. Oh, não ia ser bonito? 50, 50, sim ou não? Cais, quem é que tá assistindo a minha live pela primeira vez hoje? Salve o Mardone. Ou os vídeos, né? Vai que você tá assistindo... Tempoio que você tá assistindo. Ué, muito ruim runas erradas, hein? Tem um frutomel aqui, será que tem? Tem. Perderam um Darius, pelo amor de Deus. Esse cara, meu chat desconectou. No YouTube. É, a gente fez a boa, hein? Lancei a braba agora, hein? Vai, meu chat não tá conectando. Live caiu? Botadibas. É, a gente fez a boa. Viu, tchau. O que é isso, malucão? Lançou a braba, velho. Deixa eu botar live aqui no chat. Botar... Botar live no... No celular, cara. Não sei porquê, mas tá com problema na minha internet. Que tudo cai menos o LOL. Eu preciso reiniciar ela pra voltar a funcionar. Não sei porquê, velho. Botar aqui o chat no celular. Botei aqui, rapaziada. Fala no chat agora. Vai, não entendi, velho. É, rapaziada. A internetzinha tá na doideira, hein? Dá, velho. É, a música droppa... Cara, minha internet... Diz que eu tô sem internet, mas... A live continua online, né? Continua jogando. Não dá pra entender. Fazer o que, cara? Vamo lá, velho. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ih, cara. Deu bom aqui? Nossa, quase. Vou dar DNS, mas aí se eu mudar a DNS... A live cai, né, cara? Vou botar uma musiquinha aqui. Dá. 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 O que é isso, cara? Vem pro bot à toa? Sério? Eu errei o quê? Uh, brutal. O que é isso, cara? O cara... Lançou a braba ali, velho. O cara... Ful lançou a braba, velho. Será que ele sabe o que ele passa ali, não, velho? Será que ele não sabe o que ele passa, não? Morreu. Dale. Ui. Tô vivão. Vamo fazer o dragzeira. Bora de dragzada. Vale. Dragzão feito. Vamo pra agumeira. Vamo pra agumeira. Pra BF. E acabou, velho. Eita, será que ele pega, pega o Lorde Richard? Vai, corre, corre. Pega o Lorde Richard. Boa. Isso acaba com o Lorde Richard. Boa. É, Lorde Richard, você pode correr. Mas não pode se esconder. Quem é que fala assim, cara? É o Barack Obama, né? Toma-lhe, 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 toma-lhe. Sua equipe destruiu o Amador. Sua Torre foi destruída. Ih, cara. Tá, Torre top de levada. Você gosta de batata doce? Ah, cara. Eu acho que eu gosto. Cara, tem poucas coisas que eu não gosto, na real, velho. Tipo, eu acho que depende mais de como é preparado, sacou? Mas, tipo, eu gosto quase tudo, velho. Eu não sou uma pessoa muito fresca, assim. Eu não sou muito fresca. Tudo bem temperado, eu curto. Ai, me cura! Dale. Fazer a boa aqui na jungler. Fechou. Oxê. Os caras são bons, os caras são bons, os caras são bons. Dá outro ataque antes de ultrar, cara, isso exige muita mecânica. Pode juntar e finalizar. Sem segredo. Ah, cara. Sério? Pega não, né, velho? Tuca o Sininha, velho. Tem que pegar. Ah, cara. O cara é muito bom, velho. Ativa o UAU, velho. Ih, cara. É aqui, velho. Habilitar. Exibir todos no chat. Tá, velho. Oh, Yasu é mó forte, hein? Mano, essa soraca não gosta de mim, cara. Ela só ulta? Tem que ver que essa soraca não gosta de mim. Ela nunca luta pra me ajudar, cara. Nunca, cara. Você tem que ver, rapaziada. Ela não gosta de mim, cara. Você tem que destruir o UAU. Nice, nice. Uma sagazinha pra vocês aí. Vamos que vamos. Live na Twitch. Cara, as lives na Twitch ocorrem pela parte da manhã. O que é isso, cara? Acho que eu tomei Outplay, hein, rapaziada? Será que eu gosto de uma Outplay? Eu acho que foi o que eu acabei de tomar, hein? O que vocês acham? Tá boa. Sei que eu falei, mas tá mech. Eu dei um EQ furacão no vento que eu não poderia ter dado, tá ligado? Ele, tipo, acabou com o meu jogo. Tá Dibas, tá Dibas. Sequelei. Mas tá mech. Salve, Luiz Guilherme. Meu Deus, vou espirrar. Uh! O que vai, amor? O que vai, amor? O que vai, amor? O que vai, amor? Vamos lá, rapaziada. Quase finalizando. Vamos agora dar um GGzinho, cara. Vou pegar os caras aqui Que cara Acho que vocês vão dar FF Vou não Tem um bagulho no teu nariz Sim, meu nariz Meu rosto Tem várias coisas Beleza Botizada levada Levar agora mais uma Mais uma torrezinha Nossa, minha ult voltou depois Cara Vamos ali Toma ali Uh Deu pra dar uma brincada aí de aço Já dá pra Pensar a botar ele na pul Do bronze ao mestre Tá aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever no canal Senta o dedo no like Tamo junto Muito obrigado Comenta aí o que vocês querem que eu trago nos próximos vídeos Os meus mais sinceros E os sinjalos Valeu, irmão Tchau Tchau Tchau